Os poemas, Mário Quintana Os poemas são pássaros que chegam não se sabe de onde E pousam num livro que leis Quando fechas o livro, eles alçam o voo como de um alçapão Eles não têm pouso nem porto Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem E olhas, então, essas tuas mãos vazias No maravilhado espanto de saberes Que o alimento deles já estava em ti